Que eu vou levar só pra viela, vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca Na tecadela, vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, vai, perereca, tá tecadela Pois é, tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de balacora Toma, toma, vai, toma, toma, toma rajada Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapá, papapá Na teca dela vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca e papá Na teca dela vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca e papá Na teca dela foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de peça e um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, toma, rajada Agora toma, vai, toma, toma, rajada Agora toma, 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 rajada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau